Uma Notícia Uma Notícia Ficar de frente para o mar que gosta pro Brasil Não vai fazer desse lugar um bom país A novidade é que o Brasil não é só É muito mais, é muito mais que qualquer zona sul Tem gente boa espalhada por esse Brasil Que vai fazer desse lugar um bom país Uma Notícia tá chegando lá do interior Não deu no rádio, no jornal ou na televisão Ficar de frente para o mar que gosta pro Brasil Não vai fazer desse lugar um bom país